Atenção! Atenção! Sugar carrega pelo lado de fora Já vai buscar no primeiro lugar Vai dominando a carreira Vai para a ponta Vai para a ponta Corona Linda Tomou o segundo lugar Lips Like e Sugar na ponta Um corpo inteiro Corona Linda Corre em segundo Trus na faixa final Depois Badal Em terceiro Inicristal no quarto lugar Foi esse o resultado Do palio de Número 2 Corrido aqui em Cidade Jardim Vitória de Lips Like e Sugar Número 3 Em segundo chega Corona Linda Número 5 3 e 5 Em quarto Badaui Número 1